E eu amo o poder Pobre não e eu leo E eu bom e saí o ouro E não, pobre não e eu ei É muito um pouquinho mais Encladinho Pobre não e eu leo E eu bom e saí o barco Tu me fez sentir de l'abou Por me fazer soar à la table des grandes Tu as changé mon histoire Mon Jesus Moi que t'ai rejoté de tout ça Moi que t'ai humilé, ma douce Tu m'as levé, tu m'as lavé Si j'avais des ailes Oh mon dieu Moi si j'avais des ailes J'allais voler, tu te rejoins E eu E eu Oh mon dieu Chante-t'un sang Pobre não e eu leo E eu bom e saí o ouro Pobre não e eu leo E eu bom e saí o ouro E eu bom e saí o ouro Eu o templo com Colonel Iaa Oh mon dieu E eu bom e saí o ouro Poobre não e eu leo E eu bom e saí o ouro Poobre não e eu leo E eu bem E eu bom e saí o mundo Poobre nam e eu leo Ewao, 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 ewao Ewao, ewao, ewao Ewao, 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 ewao Você me levanta por a fidelidade, meu amor Por que sempre tenho selo, eu era um � até de volta O PENAI, EUWÈ, 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 EUHÈ, EUWÈ, EUHÈ, 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 EUHÈ Por que sempre eu não esperei, meu amor Por que sempre tem selo, meu amor Amém, meu amor Amém, amém. 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 A través da consécración, Eu posso touchar o canto de Saronga. A través da consécración, Eu posso touchar o Jésio. Eu quero m'envolar. Eu quero m'envolar. Eu quero m'envolar. Volar, foder. Eu quero m'envolar. M'envolar, foder. Eu quero m'envolar. Eu quero m'envolar. E fãn rôlera E fãn rôlera E fãn rôlera